Com mais de 30 anos de carreira, com vocês, Zé Lezir! Boa noite! Quem tem mais de 50 anos, poucos são os que se adaptam a essa modernice, de celular, desse, daquilo, daquilo. Eu mesmo só sei três condições. Eu ligo, eu desligo e boto para carregar. Inclusive, eu aprendi a botar para carregar, depois que eu me intriguei com minha mulher. Eu passei aí quase 15 dias lá sem falar comigo, porque eu só sabia mesmo ligar e desligar. Aí ela disse, filho, bota meu telefone para carregar. Aí eu botei em cima do muro, põe o carregado. Aí ela está com uma molesta. Então, essa tecnologia, esse negócio novo, quem tem mais de 50, lascou-se. Tem uma linguagem diferente. No meu tempo era telefone, né? Tinha orelhão. Orelhão era no cartão, na ficha. A gente tinha mania, rapaz. Se algum otário tinha deixado a ficha lá dentro, sabe? Naquele tempo tinha otário, hoje não tem mais não. No dia dos namorados, rapaz, eu cheguei no restaurante e estava lá. A menina linda. Linda. O namorado, lindo. Um de lado do outro. A bichinha, com a sainha curta, né? Olha o roleto de coxa. Bem branquinha, rapaz. E ele com os olhinhos claros, cabelinho, bem afirmado. E eu olhando. Eu digo, eita, como é diferente do meu rei. O meu rei era com o dedo na máquina da atelografia dela. O outro já soltou o celular. A ideia é boa, né? E além de estar com o dedo na atelografia, eu ainda tirava a psica. Porque esse povo novo não sabe o que é psica. A psica, depois que você passou o dedo, você tapia e faz... Além de dar a psica, o caba, quando era bom mesmo, o caba dizia... Eita! Se não der, o eita! Era bom demais, rapaz. Aí hoje a polcava perde muito tempo com esses negócios. Outra coisa, a gente chega e o pessoal... Posso tirar uma foto? Pode. O aparelho é dele? O que é que eu tenho a ver com isso? Vamos tirar uma foto? Bora! Aí tira. Não vai sair... Ei, não sai agora. Não, a gente vai tirar uma deitada. Eu digo, deitar no chão, eu não vou dormir. Não, não é a máquina. Eu digo, porra... É uma doideira. Uma doideira esse negócio. E outra coisa. Ninguém para. Minha história é demais. Eu estava no entejo de um... Estava no entejo de um amigo meu. Porque tem um sítiozinho aqui em Massaranduco aí. O irmão dele, ignorante. Esse estava do sítio. O que mexe na agricultura, né? Aí, eu de lado dele, um menino atravessou a rua. Não sei como o carro não pegou. Do jeito que ele vinha, entrou. Não entendo. Aí eu digo, quando é que esse menino vai? E ele de cabeça... Só parou porque bateu no cafão. Cafão deu uma balançada. Esses caixões de cobre, né? Aqui tem Wi-Fi. O irmão do falecido disse, respeita o morro. Ele disse, é tudo junto. Aí eu fico pensando. Estudar? Para quê? Pediria tempo. Porque no meu tempo, eu para passar... Fazer o primeiro e o segundo grau, era oito anos. No meu tempo. A gente fazia primário, fazia uma prova que era um vestibular. Chamava exame de admissão. Para entrar no científico. Livre dessa grossura, com as matérias tudo dentro. Carderno de oito matérias. O cara tinha que andar pronta. Aquelas bolsas pesadas. Aí, hoje em dia, o cara anda com um USB, um negócio desse, com as matérias tudo ali dentro. Está vendo que eu não acredito? Rapaz, que ali cabe matéria que só a mulher fosse a flor. Aí, levei oito anos. Oito. Veja que tempo perdido foi esse meu de estudo. Sem falar o da universidade. Oito anos de estudo, aí eu passo a estar pregado no esporte. Primeiro e segundo grau em 15 dias, aprovado pelo MEC. Veja o tempo que eu perdi. Eu também, nessa época de hoje, eu não ia estudar muito, não. Porque quando eu comecei a estudar, a escola era do outro lado da rua. E eu faltava aqui só a mulher. Hoje o ensino é a distância. Eu vou. Nem me chame. Porque o povo tem um negócio de falar, esse povo, esses políticos velhos fedorentos, esse povo, trabalhador, isso é mentira. Se existir um povo preguiçoso, somos nós. Se tiver assim, 3% gosta de trabalhar. O resto, não vê eu? Ou vocês acham que isso é trabalho? 1 hora e meia aqui só. O resto do dia, batendo perna, olhando assim. Ninguém gosta, não. Hoje é que estão fazendo, me fazendo de escravo. Do exceção. Pra quê? Não aguento não, rapaz. 3 horas conversando, isso é conversa. O mundo tá boa. Não faça trabalho escravo, que eu denuncia o Ministério do Trabalho. Eu sou tão preguiçoso, que eu ganhei uma rifa, uma bicicleta, acaba disso. Você vai vir montado ali. Pode ficar pra você, dê pra outro. Esforço físico. Acabou. Tu devia entrar numa academia. Eu digo, pra quê? Vou pagar pra perder caloria? Carro parado, não bate o motor. Você já viu dizer que o cabra não fez exercício e morreu? Não. Só mostra quem tá correndo. Mas rapaz, fulano, foi bater uma pelada e morreu. Mas rapaz, fulano, tava correndo ali na beira do assunto. Põe, não deu um colapio nele, ele colapiou lá. Não me chamam pra fazer exercício. A vida já me currou eu todo. E outra coisa, não entro em moda. Esses negócios de você dizer, ou aquilo engorda. É o falar do ovo. É o falar do óleo de coco, não prestava. Agora é a rainha. Olhe tudo que presta, que não presta. Eu tenho um conceito muito básico a respeito de nutrição. Se você comer e gastar a energia do que comeu, não engorda. Pode comer tudo. Agora o negro come. Fica dentro de uma rede. Você tá num canto de parede, vai inchar. Isso é normal. Aí fica proibido. Folha disso. Eu sou largado, pra passar o comer, folha. Uma porra que eu vou entregar é que aquilo até o peide é fraco. É um peide desmoralizado. Agora um peide de um feijão preto. Um corredor de boi. O povo que tá de lado diz, peide, é um peide de presença. Não, tá com a mão integral, um doi folha de ruta. Pof, isso é peide. Isso desmoraliza um ser humano. Fraco, um negócio fraco. Aí, nos programas de televisão, passa o momento. Ômega 3. Ômega 3. Não sei mais se tá feito eu. Ômega 3. Foi gostado daquele jeito? Deu me lembro. Ômega 3. O bicho que tem mais ômega 3, sabe qual é? Sardinha. Eu tô invicto. Ninguém comeu mais sadinho do que eu. Aquilo é comida de pó. E eu comia tanto no molho de tomate, como no óleo. E ainda aproveitava as latinhas, virava a tampa e fazia os carrinhos. Negócio de pó mesmo. É o bicho que tem mais ômega 3. E eu passei minha infância e adolescência só comendo aquela merda. Veja se vocês querem ficar assim. Olha o lado B. Não dá pra fazer um pastel. Parece duas bandinhas de um Tilenó. Não vão atrás de moda não, rapaz. Vão ser felizes. Ai, ai, não sei o quê. Ai, cobre-me. Um tapete que treme, que as carnes incham. Que porra é isso? Que incham? É maribondo, rapaz. Fica inventando moda. Eu sou maldito com esses negócios. Eu tô numa época, meu Deus, que se eu viesse agora um...